Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui no bairro Cidade Vista Verde, aqui na zona leste de São José dos Campos, em São Paulo. Eu vim mostrar para vocês um sobrado com 200 metros quadrados de terreno e 196 metros quadrados de área construída. Aqui é a sala, vocês viram ali fora a parte da garagem. Ali é uma garagem para três carros. Aqui, gente, é uma ampla sala. Uma casa bem ampla, os cômodos grandes. Aqui uma sala com dois ambientes, sendo sala de estar e sala de jantar. Aqui é um sobrado bem bonito, com área gourmet, que já, já eu vou mostrar para vocês. Olhem a vista que nós temos aqui. O piso todo em cerâmica. Aqui nós entramos na cozinha. A cozinha está toda revestida. Um fogão cooktop, os armários planejados. Aqui é uma cozinha estilo americana, aberta ali. Toda em cerâmica também. Essa casa, ela tem três dormitórios. Aqui embaixo eu vou mostrar para vocês. O primeiro dormitório. Aqui todo com esse papel de parede. Esse aqui, esse papel de parede, ele é tecido, viu, gente? Um quarto grande aqui. E aqui o segundo dormitório, aqui na parte térrea. Também com esse tecido na parede. Com a cabeceira ali planejada também. E aqui é o banheiro social. Banheiro social com armários. Toda azulejado. Com box de vidro. Saindo aqui do banheiro, nós vamos lá para o piso superior, gente. Aqui as escadas. Essa escada está toda aqui em granito. Com esse corrimão aqui. Essa parte do lado da escada toda em vidro. E aqui, temos acesso ao terceiro dormitório. A vista ali da escada. Ali tem uma luzinha entrando. Uma luz natural. Gente, olha o tamanho desse quarto. É um quarto bem amplo. Aqui com o rack planejado. Essa porta de correr. Bem legal aqui. Que dá acesso, gente, ao closet desse quarto. Aqui é o closet. E o banheiro, gente. Como não podia deixar a desejar. Uma suíte com banheira de hidromassagem. Bem amplo também esse banheiro. Com um nicho ali, que está usando bastante. Todo revestido. Na cerâmica. O teto dessa casa todo em gesso. Armários planejados. Saindo aqui por esse quarto. Essa porta-balcão. Nós vemos ali. A sacada do quarto. Nós estamos pertinho aqui da imobiliária. Ali na frente fica a casa do idoso. Nas ruas de trás ali. O McDonald's. O bairro Cidade Vista Verde. Ele tem fácil acesso às principais vias. Quinze minutos do centro da cidade. Que é essa pintura aqui de fora. Bem bonita. Nós vamos descer aqui. Que eu vou mostrar a área gourmet para vocês. E mais um dormitório. Nossa, eu já desci aqui, gente. Mais um dormitório que tem aqui no fundo. A porta aqui da cozinha. Madeira e vidro. E aqui é o quintal. Gente, olha o brilho. Desses pisos. É cerâmica, mas está bem brilhoso. Essa área gourmet. Ampla, a área gourmet. Com essa telha. Brasilite. Transparente. Essa parte aqui. Em madeira. Aqui é a janela dos dois dormitórios do térreo. E aqui. A área gourmet. Com churrasqueira. O balcão ali do lado. E aqui a pia. Aqui fora tem mais um dormitório, gente. É um quartinho menor. Vou acender a luz aqui do banheiro. Para vocês verem. Que é o banheiro com armário. Um banheiro, um lavabo, né gente. Na verdade, não tem chuveiro. E aqui mais um dormitório. Essa casa, gente. Ela está muito bonita pessoalmente. Está disponível para compra. Aqui na imobiliária impera. Focada na venda e locação. De casas e apartamentos. Na zona leste de São José dos Campos. Se você tem um imóvel. Deseja ver ele anunciado aqui conosco. É só nos contatar. Por hoje é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti